E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, o vídeo é muito bom e sempre vai dar certo. Alex Eduardo, guarda municipal em Paulínia, antigão e também vereador naquela cidade. Tudo bem, irmão? Beleza o meu recruto? Ele sempre foi, sempre foi e sempre será meu recruta, né? Então, guarda municipal em Paulínia, hoje vereador na cidade de Santa Bárbara. Vim aqui fazer uma visita e falar da expectativa nessa pré-campanha dele para deputado federal. Olha, é um orgulho nós termos pessoas que fazem a diferença na cidade junto conosco. Paulínia, quando eu ingressei, já tinha sido secretário, uma coisa e outra em Santa Bárbara do Oeste, corrigedor, uma cidade que amo, sou natural de Santa Bárbara do Oeste, mas eu adotei Paulínia demais, porque tem inclusive o domicílio profissional naquela cidade, uma cidade bonita de pessoas guerreiras. E lá tem uma fama de salário alto, mas a luta foi grande. E esse homem aqui, junto com o prefeito e os demais vereadores, eles conseguiram fazer algo para os guardas municipais de Paulínia sensacional. E foi a regularização do salário, né, vereador? Sim, realmente, nós tivemos perdas, quando tivemos aposentados, os aposentados perderam muito na questão salarial por conta dos enduricalhos, né? Então, muitas abônus, muitas coisas que não eram incorporadas no salário, tivemos essa perca. Mas com o trabalho junto ao prefeito do Caselato, o qual eu agradeço muito, a gente conseguiu regularizar e hoje nós temos, graças a Deus, um excelente salário, vamos dizer assim, se comparando com as guardas da região, né? Perfeito. E até uma questão da justiça que nós tínhamos tido a perda. E a importância da representação é imensa dentro dos municípios. Eu vejo a diferença que a gente faz aqui como vereador em Santa Bárbara do Oeste, por tudo aquilo que hoje repercute na cidade, o trabalho que a gente faz. E também em Paulínia, agradeço demais o seu trabalho, porque lá como guarda municipal, eu recebo os frutos do seu trabalho e também do prefeito do Caselato, que tem sido sensacional. E a todos os guardas municipais que nos assistem, que hoje ficam imaginando esta questão de chegar como vereador, que para muitos realmente é algo que é uma meta, porque nós temos muitas lideranças que desejam, na verdade, precisam continuar trabalhando para que depois lá na frente tenha nessa construção o apoio para ser um candidato. Qual é o conselho que você dá para quem quer ser um pré-candidato a vereador na próxima eleição? É muita dedicação. Temos que se dedicar muito ao trabalho, dedicar bastante e seguir os caminhos corretos. Somente você entrar, seguir os conselhos dos antigos, seguir o caminho dos antigos e continuar trabalhando. Com certeza os frutos serão colhidos. Olha, para mim a antiguidade é posto, respeito porque já carregaram o piano, já fizeram muito para que nós encontrássemos, eu falo isso em todos os cursos de formação, de atualização profissional, e a gente precisa respeitar quem está no caminho, quem fez para que nós tivéssemos aquilo que nós nos encontramos. Eu falo sempre do Honório. Honório é um guardão municipal. 30 e... vamos dizer, 35 anos, quase 40 anos de guarda. Então é um exemplo para nós, o Honório, naquela, na nossa corporação. Então a gente quer mostrar aos interessados, aos guardas de outras corporações que querem vir para Paulínia, Santa Bárbara, que sigam o caminho dos antigos, né? Tem cinco caminhos dos antigos, os caminhos bons, sigam os caminhos bons, porque tem aqueles que possam levar para os caminhos errados. Perfeito, meu irmão, muito obrigado pelo apoio, pela visita, tamo junto. A caminhada é longa, mas dizem que toda caminhada é longa, começa com o primeiro passo. Bora lá. E com certeza, tudo vai dar certo. Amém, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Tamo junto, valeu.